Olá pessoal, nesse vídeo eu apresento a câmera da Jortan em formato de lâmpada. Será que compensa comprar essa câmera? Nesse vídeo eu vou mostrar a imagem e todos os recursos dela. Então se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e bora que tem muita informação por aí. Abrindo a caixa da câmera você vai encontrar a câmera, o soquete, que é um soquete comum, se você tiver já um soquete aí no local e quiser só colocar a câmera nele, vai funcionar também. Um kit de parafuso e bucha para instalação do bocal e o manual de instalação e configuração. Se você vai fazer a instalação da câmera e não tem ainda o ponto de elétrica, você pode estar utilizando o bocal que já acompanha o produto. Você pega dois fiozinhos elétricos, coloca aqui, pode ser o fio de 1,5 por exemplo, coloca nos dois polos e liga na tomada. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando com o bocal em forma de tomada para facilitar aqui a explicação e também se você precisar, tiver algum ponto de tomada próximo lá já pronto, você pode estar comprando esse bocal com tomada e é só espetar lá na tomada e rosquear a câmera. Independente se você vai instalar a câmera lá no bocal ou no teto, ficando assim de cabeça para baixo ou mesmo uma outra tomada e deixando ela nessa orientação em pé, a câmera lá no aplicativo você consegue estar invertendo a imagem. Então pode ficar tranquilo que vai dar certo. A instalação e configuração dessa câmera é muito simples. Você utiliza o aplicativo UC de acordo com o manual. Com o aplicativo instalado você vai criar uma conta utilizando o telefone ou e-mail e depois você só vai ler o QR Code da câmera ou mesmo na busca do Wi-Fi, ela vai ser encontrada, você só vai colocar a senha do Wi-Fi e você já vai estar tendo acesso a ela. A dica que eu dou é quando você estiver configurando a câmera no seu celular, é você desabilitar os dados móveis, deixar o Bluetooth e a localização ativada e você deve estar corretado obrigatoriamente na internet Wi-Fi 2.4. Uma das principais funções que você tem nessa câmera é o giro 360 graus conforme você está vendo aqui na imagem ao lado. Esse giro você faz manualmente, mesmo que você esteja distante em outras internets ou mesmo utilizando dados móveis. E também esse giro pode ser feito acompanhando o movimento se você habilitar ali no aplicativo. É bem legal porque quando a câmera para de detectar o movimento ali no local, parou de seguir a pessoa, ela volta para a posição original desde que ela percebe que não tem mais nenhum movimento no local. Um outro recurso bem interessante dessa câmera é que você pode estar tendo uma interação ali utilizando o celular para ouvir o que acontece no ambiente e você também pode estar falando do celular e o som sair lá na câmera também. No ambiente, eu estou a mais ou menos um metro e meio da câmera e estou falando em uma altura de conversação normal. E esse é o som que a câmera está captando. Se o ambiente estiver totalmente escuro, não tem problema nenhum. Conforme você está vendo aqui na imagem, a câmera tem infravermelho para ela enxergar preto e branco no escuro e também você pode habilitar uma função chamada luz branca, que ela vai acender a luz ali no local para pegar a imagem no escuro colorida e ficar perfeita a imagem com mais detalhes. Com relação ao armazenamento, você pode estar colocando o cartão de memória direto na câmera ou mesmo você pode estar gravando em nuvem. Aí você vai assinar uma nuvem direto no aplicativo, vai estar pagando ali uma taxa por mês. Enquanto você está com o celular aberto ali no aplicativo vendo a imagem, você tem a opção também de estar tirando foto e gravando direto no seu celular. E as imagens vão ficar salvas aí na sua galeria até que você apague e informate o seu celular. Isso dá para fazer mesmo gravando em nuvem ou no cartão de memória. É bom porque vamos supor que você viaje e fique lá uma semana fora, só que a câmera está gravando só três dias. Você pode estar vendo ali no seu celular a gravação, salvando as imagens e mesmo que a câmera regrave automaticamente por conta dos dias que foram gravados, você tem a imagem salva já no seu celular para ter como prova para alguma coisa. A câmera também tem notificação. Então quando detectar um movimento, você vai ser notificado no celular e dentre essa notificação você pode fazer alguns recursos adicionais que a câmera tem. Como quando detectar um movimento, a própria câmera soar ali uma sirene nela mesmo localmente. Não é uma sirene tão alta, mas quem estiver ali próximo pode estar ouvindo ali no ambiente ou mesmo no ambiente ao lado. Vai estar ouvindo que está tendo uma movimentação, a câmera vai estar disparando. Então se você estiver dormindo, você vai conseguir ouvir. E você também pode habilitar para ela acender a luz quando tiver essa movimentação. Uma outra coisa interessante na câmera é que você pode determinar horários para quando chegar naquele horário, a câmera fica acesa para ter a imagem colorida ali no escuro e também apagar depois de um certo horário. Você pode colocar vários períodos. Então pessoal, vocês gostaram da câmera em formato de lâmpada? Como eu também gostei a primeira vez que eu peguei para testar? Se sim, eu deixei para você um link na descrição desse vídeo. Acesse lá o link que você pode estar adquirindo essa câmera e recebendo em seu endereço. Então pessoal, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal. Também eu peço por favor que compartilhe para seus amigos e familiares. Quem sabe algum deles está precisando também dessa câmera. Eu espero também ver você em outros vídeos. É só você acessar o canal que tem bastante conteúdo e cada vez mais eu estou postando mais. Se você tiver alguma sugestão, comente aqui nos comentários. E se você tiver alguma dúvida também sobre esse produto, comente lá que eu mesmo vou estar respondendo. Eu espero te ver em mais vídeos e até mais. E se você tiver alguma dúvida também sobre esse produto, comente aqui nos comentários.